recebendo a turma que já está começando a entrar aqui. Eu tenho certeza que esse Mercredi vai ser um absoluto sucesso. Então, a nossa proposta de hoje é falar sobre os desafios dos cuidados paliativos no ambiente hospitalar e fazer um enfoque específico, direcionado ao papel do enfermeiro nesses desafios de implantação de cuidados paliativos. Então, participarão a Noângela Nascimento, que é a enfermeira coordenadora de enfermagem do nosso hospital, a nossa Noângela, que fará uma introdução ao tema, para que, então, a Tayane Moraes, que é a nossa enfermeira navegadora da linha ocológica, a nossa Tayane, que explorar de uma maneira mais direcionada quais são esses desafios e de que forma a enfermagem pode enfrentá-los e implementar as soluções. Noângela, palavra sua. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Vamos em frente. Vamos. Vamos sim, doutor. Doutor Marcos, muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá, falar desse tema aí, que é tão importante e complexo, mais do que a gente pensa na maioria das vezes, tá? Bom, o tema, como o doutor Marcos trouxe, é o desafio dos cuidados paliativos no ambiente hospitalar, voltando, obviamente, à lupa para o profissional enfermeiro. Eu vou introduzir falando um pouco da história deste tema, que é um tema relativamente novo. Quando a gente lê e estuda, a gente vê que é bastante novo. Só que alguns historiadores começam a contar essa história desde a Idade Média, tá? Na época das cruzadas. E eles dizem que naquela época, quando as cruzadas ocorriam, tinham muitos ambientes com hóspedes, que eram nada mais, nada menos que ambientes que hoje traduziam um ambiente de muito acolhimento e um ambiente para cuidar de pessoas. Pessoas doentes, nem sempre, tá? Era um ambiente totalmente voltado para o cuidado. Para o cuidado, então, lá tinha muito tipo de gente. Tinha leprosos, tinham abandonados da família, tinham mulheres em trabalho de parto, tinham órfãos. E os historiadores associam essa estrutura dos hóspedes ao início da paliação. Ainda conduzindo por essa história, vem, no século XVII, o nosso padre, São Vicente de Paula. Nosso não, né? Eu brinco que, quando eu leio sobre São Vicente de Paula, eu acho que é um pouco nosso, que parece que é carioca, porque a gente tem até uma instituição com esse nome, que é homenageado, que é em homenagem a ele. Ele cria uma casa de freiras e dá continuidade ao mesmo processo que acontecia lá na Idade Média, com o mesmo foco também, de cuidado, de acolhimento, de tratamento, de carinho, e muito foco em humanização, né? Eles não trazem muito falando na história conceitos de humanização, mas, quando você lê, você vê que eles focam muito em habilidades e características e competências humanitárias. E aí, em 1967, a coisa começa a ficar mais interessante, né? com a Cecília Saundres, que é uma inglesa enfermeira, como a nossa Florence, também lá na Inglaterra. Em 1967, ela começa a dar uma cara um pouco mais científica à paliação. E aí, ela estrutura e traz o primeiro hóspice e o primeiro hospital oficial voltado um pouco mais para a paliação, porque ela estuda muito o conceito de sofrimento, do quanto a gente pode aliviar o sofrimento e do quanto o enfermeiro, o profissional de saúde, pode estar muito além dos sintomas, né? Pode cuidar de questões psicológicas e tocar a alma do outro. A história ainda diz que a Cecília, ela era um profissional muito completa. Por quê? Ela era muito inquieta. Ela era enfermeira e não ficou só com essa formação. Ela teve três graduações. Ela fez também medicina e fez serviço social. Olha que legal. Ela viu que ela precisava aprofundar um pouco mais em questões técnicas e também sociais. E aí, a história ainda diz, e eu li um pouco sobre a biografia da Cecília, porque essas enfermeiras entusiastas realmente me entusiasmam muito. e ela fala disso, o quanto que o profissional enfermeiro, ele precisa sair da zona de conforto, ele precisa realmente buscar sempre mais e não se acomodar com o que já tem. E aí, a chave começa a virar, pessoal, em 75, quando Elizabeth Ross, uma médica psiquiátrica, ela começa a estudar um pouco mais sobre paliação e cuidados psicológicos dos pacientes, fora da psiquiatria, né? E fora de alguns cuidados medicamentosos. E do quanto o profissional da assistência, ele pode impactar principalmente na saúde mental e no alívio do sofrimento psicológico dos nossos pacientes. E aí, as duas se encontram. E, a partir dessa troca aí de figurinhas, que eu imagino que tenha sido extremamente rica, a Elizabeth Ross, ela traz para a América essa estrutura um pouco mais formal de paliação, que até então ficava lá, na Inglaterra. E aí foi depois dessas mulheres que a gente começou, de fato, aqui ontem, né? Na década de 90, na minha década, né? Porque eu nasci, quem deram. E aí, nessa década, que as coisas começam, de fato, a se estruturar. E o grande marco dessa década de 90 é a inauguração do Inca, né? Que é, de fato, a primeira instituição brasileira a ter um olhar formal para a paliação. A ter um olhar muito voltado para questões científicas da paliação. E aí a chave começa, de fato, a virar e começa a ter essas discussões um pouco mais técnicas aqui no nosso país. E aí, por essa década ser uma década, de implantação. E pensando até, que foi em 67 que a Saunders começou a discutir e dar uma cara melhor para isso, a gente vê o quanto você é jovem e o quanto aí tem oportunidade de atuação dos nossos enfermeiros. E aí eu só trouxe esse slide para a gente falar um pouco. Porque hoje, pessoal, paliação está muito associada à oncologia, né? E eu queria muito falar que a gente trouxe a Thay, que é a nossa especialista em oncologia, a nossa enfermeira referência da instituição, para mim, hoje, é a melhor pessoa para falar, de fato, aprofundadamente sobre esse tema, até porque foi o tema da residência dela, da tese dela. Só que nós precisamos abrir um pouco o nosso olhar que a paliação está muito além da oncologia, né? Como a pirâmide tem virado, a oncologia tem sido aí, em algumas leituras, a gente vê que é o mal do século, todo mundo associa muito, só a oncologia. E, na verdade, não é. Existem inúmeras outras doenças que a gente precisa também paliar, né? E aí, em 2002, o conceito foi revisto. Olha como é novo. Ontem, né? Porque a gente pensava, até esse período, que a paliação estava muito associada também ao câncer. Só que logo depois, em 2002, a gente viu que não. Tem outras doenças específicas que são, às vezes, até rapidamente fatais. E que as pessoas não entendem muito sobre isso. E por não ter esse conhecimento, às vezes, técnico, da atuação de um paliativista, que hoje também é uma especialidade multidisciplinar, eles costumam dizer que não dá para paliar. Que quando a doença é muito rápida, não dá para paliar. E que paliar... Nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estudamos para salvar a vida. Como assim? Se eu vou paliar, eu estou entregando os pontos e não estou lutando pelo doente. Então, é mais complexo do que a gente pensa. E alguns profissionais, eles isentam aí em parafuso mesmo, como dizem, porque eles começam a rever alguns valores até técnicos mesmo das suas formações. E aí eu trago um pouco, gente, que existem alguns pontos que são muito fundamentais para a gente conseguir avançar. E em 2002, na verdade, a partir de 1998, esses conceitos e esses pontos começaram a ser muito mais valorizados. Hoje a gente tem muitos modelos de gestão que é cuidado centrado no paciente e família. Só que essa questão de colocar o doente no centro é algo que já vem sendo discutido, não é só um modelo de gestão de uma acreditação internacional. E na paliação, isso é muito forte. O quanto o doente precisa estar no centro, só que a família precisa estar inserida nesse contexto. Tanto das decisões da paliação, quanto do cuidado da equipe que está cuidando desse doente. porque a família nada mais é que a segunda vítima que a gente fala. Ela também é o segundo paciente e precisa de toda atenção e condução. Porque se é, às vezes, conflituoso para o profissional de saúde o termo paliação, a tomada de decisão dentro da paliação, se é conflituoso também para o profissional de saúde, não é diferente para a família. Que muitas vezes... E, pessoal, uma coisa é muito interessante. Às vezes, a gente pensa que as pessoas com menos conhecimento não entendem muito essa questão da paliação ou da morte, quando, na verdade, não é. Existe, inclusive, um estudo que mostra que 40% dos familiares que têm mais resistência à paliação vêm de formação médica hospitalar. E, quando eu falo médica, não é profissional médico. Eu falo de formação médica porque o que eu estudo é internacional e ele está voltado o termo médico para a questão de saúde. É profissional de saúde. Tem conhecimento técnico e, ainda assim, tem bastante resistência. Dentro, ainda, desse ambiente que é superambíguo, a gente traz que algumas famílias lidam mais com racionalidade. Ou seja, a gente tem sempre aquele conflito, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais coração, porém, não é essa questão do conceito das pessoas ou da formação das pessoas. Isso aí é muito e está muito ligado a contextos religiosos. Alguns estudos mostram que famílias e pessoas mais religiosas aceitam com mais racionalidade a finitude. E aceitam porque a religião dá essa base, muitas vezes, para nós, independente da religião. E aí, eles começam a trazer conceitos e justificativas para aquele fim que está próximo. E um dos pontos que eu trouxe que eu acho que é fundamental e aí uma opinião muito pessoal é a comunicação assertiva desse profissional, e aí eu falo muito do profissional equipe multidisciplinar nesse contexto, mas muito do profissional enfermeiro também. Quem toma conta desse processo, quem é o dono do plano terapêutico, quem toma a decisão é o doutor, é o médico que é dono desse processo, mas nós somos parte fundamental do desenvolvimento dele e da inserção dessa família nele. Então, a comunicação assertiva, a comunicação transparente, a comunicação clara, ela é fundamental para a família ser envolvida nesse processo de finitude desse paciente. E aí, eu trago um pouco nesse slide um conflito, que por muito tempo, pessoal, inclusive quando eu falo lá da idade média, a gente pensa, como que tudo começou? Tudo começou com muita empatia. As pessoas queriam cuidar daquelas pessoas que não tinham para onde ir. Na verdade, era isso. E, consequentemente, talvez por coincidência, tinha alguns doentes ali. A antiga lepra, hoje que nós sabemos que é ranceníase. E eu quero muito chamar a atenção para esse slide, pessoal, porque para paliação não basta a gente ter um coração extremamente empático. A empatia é o mínimo que a gente precisa, não é porque a gente é profissional de saúde. É o mínimo que a gente precisa para a gente ter realmente valores que valem a pena estar aqui nesse plano terrestre. Eu penso assim pelo menos. só que o profissional de enfermeiro, o profissional enfermeiro, ele também tem isso. Ele entra num conflito entre competências técnicas e competências comportamentais. E aí é muito claro isso. Quando a gente, por exemplo, vai contratar alguém para a unidade de oncologia, busca-se muito isso. Às vezes, até indiretamente. Ai, pessoas mais suaves, pessoas mais leves, pessoas mais empáticas. E eu quero chamar a atenção para esse slide, para falar, pessoal, que paliação é ciência com assistência à ciência e com enfermagem à ciência. Então, não adianta ser o mais empático, ser o mais solícito, o mais proativo, aquele que sofre com doente que de fato se coloca no lugar e se não tem ciência. A gente tem base e estudo científico para absolutamente tudo. E o nosso doente em paliação, muitas vezes, inclusive, ele não está em fim de vida. São coisas diferentes. E mesmo se ele estiver em fim de vida, é um doente que precisa da ciência, do plano de cuidados do enfermeiro, da competência técnica até o último suspiro dele. Isso daí é o respeito com a morte, é o respeito com a passagem, é o respeito com o indivíduo e nós fomos formados para estudar com o indivíduo. Então, eu penso que esse slide é simplesmente para a gente trazer um pouco a visão para a mudança de paradigma. O enfermeiro, ele precisa, sim, ter uma fundamentação científica para atuar nessa área. E é por isso, pessoal, que hoje a gente tem formação, inclusive, especialidade em paliação até fora da oncologia. E aí, para a equipe multi de uma maneira geral. E eu acho extremamente agregador quando eu vejo médicos, enfermeiros que, independente de serem oncologistas, permeiam para essa área, que começam a entender. E eu penso que nós, profissionais de saúde, precisamos valorizar esses colegas que se preparam de uma maneira diferente. Eles não são só mais um. Eles realmente trazem aí a ciência como base do cuidado e nós temos muito que aprender com eles. E aí, finalizando, para passar para a Thay, eu quero só mostrar, inclusive, essa imagem, uma imagem que eu amo, que os cuidados paliativos, eles baseiam-se em conhecimentos inerentes a diversas especialidades, possibilidades de intervenção clínica e terapêutica nas diversas áreas de conhecimento da ciência médica e de seus conhecimentos específicos. Essa frase é maravilhosa, porque faz todo sentido. Já foi, ficou lá no passado, que o melhor enfermeiro paliativista, o melhor enfermeiro para trabalhar em oncologia é o mais bonzinho. Eu penso que o melhor enfermeiro para essa posição é o mais competente. É o que sai da zona de conforto, é o que tem empatia, sim, mas o que tem ciência como base para planejar, a assistência desse paciente. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Kniebel, porque a Thay vai trazer um pouco da dissertação dela, que eu acho que vai ser muito agregadora para nós. Então, assim, essa introdução é absolutamente pertinente, porque eu estive pensando aqui a coisa mais antiga que eu pude perceber, olhar, a Noângela falou que isso começa na Idade Média, alguma coisa assim. Isso, na época das cruzadas, na Idade Média. Pois então, eu tive a oportunidade de visitar na Borgonha, claro que eu fui à Borgonha para visitar as vinícolas, e acabei numa pequena cidade chamada Borgonha, que tem o Hospital de Borgonha. O Hospital de Borgonha foi fundado no século XV, mil quatrocentos e pouco, depois da Guerra dos Cem Anos, o sujeito fez lá um hóspice. Hoje ele é um museu, é uma coisa absolutamente espetacular. Eu vou passar para vocês, depois a Ana Lígia vai me fazer isso, vai passar pelo chat, o link do Hospital de Borgonha. Vale a pena olhar e entender. E o Hospital de Borgonha acabou, além disso, tem lá nesse link toda a demonstração da enfermaria, vocês vão ver coisas assim. É uma coisa, é uma... Eu vou te falar, eu fiquei tão emocionado quando entrei naquilo tudo e visitei. A Ana já passou, ela passou os dilemas da rede, mas tudo bem, passaria o link do Hospital de Borgonha, acho que não passei para ela e vou passar, e que vale a pena olhar. E se transformou também numa vinícola que um outro sujeito lá pelos anos de 1460 e poucos foi lá e fez uma vinícola para manter o hospital, tem hoje um chardonnay e um apenonuar espetacular lá fabricado pela vinícola. Vale a pena olhar, 1443, é século XV por aí. Tayane, Tayane é a Thai, que a Nô Ângela se refere. Vamos em frente, Tayane. Vamos, boa noite, eu vou aqui projetar minha apresentação. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a essa oportunidade, né, de estar aqui falando pela primeira vez no Mercredi. Muito obrigada, Tocinílio, pelo convite. como a Nô Ângela brilhantemente introduziu aí a história do cuidado paliativo, os desafios da enfermagem, da gente trazer cada dia mais a enfermagem como uma ciência e não seria diferente nos cuidados paliativos. Então, inicialmente, eu trago, como a Nô Ângela colocou a nível de história, em 1990, a Organização Mundial de Saúde, ela traz uma definição, a primeira definição do que é cuidado paliativo, mas é uma definição estritamente para o paciente oncológico, né? Em 2002, ela revisa, ela atualiza essa definição e ela traz o cuidado paliativo para um olhar de uma equipe multiprofissional e qual é o grande objetivo da paliação, se a gente pudesse resumir, ofertar qualidade de vida para o indivíduo. E ela deixa de usar conhecimentos religiosos, empíricos, aquele acolhimento e empatia apenas, e ela estrutura protocolos, ela deixa e princípios, né? Ela fica nesse dilema dos protocolos e princípios. Os princípios, eles trazem um peso maior em questão de ética, dignidade desse indivíduo. E, com isso, ela deixa de definir terminalidade e ela fala de doença que ameaça a vida. Então, são todas aquelas doenças, seja ela qual for, que ameaça a vida daquele indivíduo. Não necessariamente que essa pessoa vai morrer hoje ou amanhã, daqui a um ano, dois anos, tá? Mas é uma doença que pode comprometer e vir trazer, chegar até a morte desse paciente. E ela também traz, em relação à impossibilidade de cura, que antes era falado, a definição era, né? Ofertar a qualidade de vida para pacientes que têm impossibilidade de cura naquele momento. E ela troca para a possibilidade ou não de tratamento modificador da doença. Porque hoje a gente tem tratamento, em cuidados paliativos, mas é tratamento voltado para dar conforto e qualidade de vida para esse paciente. Então, a frase, né? Conhecida, não tem mais o que fazer, que é a percepção no primeiro momento quando esse paciente não tem uma troca muito boa com a equipe, quando ele não tem o conhecimento e a gente fala cuidados paliativos, ele pensa, não tem mais o que fazer para mim. E a gente desmistifica isso com a nova definição de 2002 da Organização Mundial de Saúde. Então, trazendo os princípios norteadores da assistência, dentro dos cuidados paliativos, primeiramente, a gente fala do controle dos sinais e sintomas, que acaba que os sintomas físicos, eles são os que mais impactam de frente, é o que a gente consegue detectar, é o que a gente consegue, nós profissionais de saúde, até mesmo paciente familiar, são os sintomas que mais, os físicos, são os que mais trazem o paciente para nível de hospitalização ou buscar uma unidade de saúde, um profissional de saúde, afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida. Eu já realizei um estudo na época da graduação que falava desse processo de morte e a gente vê que na história, antes as pessoas morriam em casa, hoje essa prática ela não é mais tão discutida, hoje o paciente ele morre mais dentro das instituições hospitalares e o tema de vida e morte ele é um tabu ainda, ainda não é se falado e aí quando o paciente tem diagnóstico como câncer, por exemplo, que é quando a gente começa a resgatar o paciente, começa a resgatar a família, começa a resgatar e falar sobre esse assunto. Não acelerar nem adiantar a morte é uma das informações muito sólidas que a gente precisa passar para esse paciente que quando ele vai para os cuidados paliativos não significa que a equipe vai acelerar ou realizar alguma medida, ofertar alguma assistência que acelere o processo de morte, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente, então é o profissional de saúde respeitar toda a questão psicológica e espiritual cultural desse indivíduo e da sua família, oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente, então o autocuidado ele é estimulado desde o momento do diagnóstico, lá quando a gente traz para o paciente e para a família que não há possibilidade terapêutica que modifique o trajeto dessa doença, então você tentar manter o autocuidado desse paciente é fundamental e a enfermagem a gente, como vou colocar um pouco mais à frente, está na nossa definição, na nossa legislação que é trazer de volta para o paciente por mais que no início do tratamento às vezes o paciente tenha uma recaída ali na questão do autocuidado, mas faz parte dentro do cuidado do paliativo a gente resgatar o máximo que puder para ele voltar a ter o autocuidado. Melhorar a qualidade de vida também é um dos tópicos mais importantes o paciente lidar com aquela doença que a gente consiga manejar esses sintomas, manejar todos esses aspectos que impactam na qualidade de vida do paciente deve ser iniciado o mais precoce possível, então o cuidado do paliativo ele não deve ser falado ele não deve ser só trazendo o paciente quando ele já está em processo de terminalidade em processo de finitude tem que ser iniciado já desde o momento do diagnóstico oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente então quando o paciente tem um diagnóstico que coloca um no cuidado paliativo essa família está doente junto então os profissionais de saúde as instituições as legislações elas têm que olhar para esse familiar e a definição do cuidado paliativo também traz muito isso e o trabalho da equipe multi não há um bom serviço de cuidado paliativo sem uma equipe multi ativa e participativa e a Cecília Saldes que é a grande mãe do cuidado paliativo moderno que ela traz a ciência ela também trouxe a definição para a gente de dor total o impacto dessa definição de dor total ela é extrema importância onde o profissional ele não olha só para a questão física do paciente uma náusea uma dor uma dispneia ele não traz só esses conceitos físicos mas a gente entende que as questões sociais elas impactam quando você pensa que aquele paciente que está ali com uma doença avançada ela às vezes é o único provedor da família então não é a dor que o mais incomoda não é a falta de ar não é o cansaço mas a preocupação do que eu vou deixar para o meu filho a minha esposa não estou conseguindo trabalhar não estou podendo trabalhar não tenho verba o quanto que isso impacta o quanto que assistência social precisa entrar para poder contribuir para essa dor que ele sente que não é uma dor física apenas fora as questões psicológicas e espirituais que o diagnóstico por si só ele já traz muita ansiedade alguns pacientes ele sim não consegue lidar com o fato de ter uma doença em estado avançado e entra em quadros de depressão então a depressão é uma doença sim ela tem que ser olhada e respeitada pelos profissionais de saúde então como o nosso tema foi voltado para as nossas dificuldades e dentro do ambiente hospitalar esse paciente como eu disse anteriormente ele busca as unidades hospitalares as emergências primeiramente pelos sintomas físicos né que eles podem ser fatores de redução desse qualidade de vida ou existe as questões sociais psicológicas espirituais que estão causando esse sintoma físico mas dentro da literatura já tem estudos que mostram que o manejo inadequado desses sintomas eles causam uma redução da qualidade de vida do paciente o paciente vive mal e já existem estudos que mostram que a nível Brasil está até a internacional se a gente for pensar na quantidade de pacientes paliativos que existem no mundo só 8% tem acesso a uma assistência especializada de cuidados paliativos e no Brasil é um dos países do mundo que os pacientes morrem mal eles morrem mal assistidos com dor com esforço respiratório então o manejo desses sintomas se torna essencial para esse paciente poder fazer esse processo essa transição de morte e morrer de forma confortável e aí um estudo realizado em 2018 trouxe os desafios e as estratégias do cuidado paliativo os desafios que a gente tem são os fatores culturais é muito importante a gente conseguir os profissionais conseguirem entender a questão social e cultural do paciente às vezes a família tem uma questão social que pode ser contrária do paciente só que o paciente não consegue mais ter a autonomia para poder decidir e isso entra em conflito e isso ainda é um desafio não só a nível São Lucas Brasil mas internacional desconhecimento acerca dos cuidados paliativos então como eu disse dentro da minha prática como especializando em oncologia eu encontrava diversas formas de desencontro de conhecimento de informação para esse paciente e para essa família que impactavam na adesão aquele tratamento proposto aquela assistência proposta ao paciente como eu já tive pacientes que entendiam a paliação como eu estou morrendo vou morrer amanhã minha vida acabou não preciso fazer mais nada mas também pacientes que quando iam para o cuidado paliativo achavam que estavam curados que a doença tinha desaparecido e que ele iria sair dali sem nenhum sintoma e seguiria bem e a negação ela é um impeditivo ali para o paciente ter adesão aos cuidados que a gente está oferecendo os fatores sociais como eu já coloquei eu vim a minha formação veio de instituições públicas então esses fatores sociais eles surgiam muito de forma muito mais sólida pacientes que não conseguiam fazer o tratamento por questões não tinha dinheiro para ir até o hospital não tinha dinheiro para ir até o ambulatório não tinha como ter acesso a alguns exames alguns tratamentos isso impacta estresse ocupacional da própria equipe multiprofissional a gente ainda tem dificuldade dentro da paliação de olhar que aquele profissional também pode ficar doente sobre a sobrecarga de demandas psicológicas mesmo que ele atende ali o paciente são tantas demandas que às vezes isso é um impacto também dentro do cuidado paliativo avaliação da dor não verbal a classe a categoria de saúde ainda tem uma limitação de conseguir avaliar uma dor não verbal desse paciente dependendo do grau de avanço do paciente e do local às vezes o paciente com tumores cerebrais que já tem um comprometimento com o clube cognitivo não consegue avaliar e a gente não consegue manejar bem essa dor crenças pessoais dos profissionais então quando a Noângela diz que o processo seletivo de um colaborador que vai dar assistência a um paciente paliativo ela precisa ser bem feita não é só ser ou muito boa tecnicamente mas não é empática e entra em conflito com a sua crença e com a crença do paciente e isso ainda é difícil de separar analisar os dados subjetivos e as falhas da comunicação que a Noângela também trouxe o quanto que o profissional de saúde ele tem que ser claro com a família e com o paciente e o quanto a equipe multi de uma forma geral a comunicação tem que ser efetiva para que todos entrem com o mesmo discurso isso leva para o paciente conforto segurança e credibilidade na assistência que está sendo oferecida a ele e as estratégias que esse artigo que esse artigo trouxe seria a utilização de instrumentos ou protocolos os protocolos e os instrumentos hoje dentro da medicina eles são enormes existem vários protocolos existem vários instrumentos mas eles são essenciais para a gente nortear o cuidado para que os profissionais eles não exerçam uma assistência de forma empírica educação dos profissionais então cada vez mais é preciso profissionais especializados em cuidados paliativos assim como para outras especialidades de profissionais especialistas em cardio em onco em terapia intensiva a busca e a necessidade de profissionais paliativistas tem se mostrado uma grande estratégia para a gente poder ofertar o objetivo da paliação avaliação dos sintomas como eu coloquei o uso da equipe multi o uso da comunicação efetiva e encorajar emocionalmente esse paciente falando um pouquinho das escalas de avaliação como eu coloquei anteriormente que seriam os instrumentos de avaliação dos protocolos qual é o objetivo como eu falei muitas instituições ou praticamente as instituições todas acreditadas tem protocolos e instrumentos escalas de todos os âmbitos dentro da saúde e qual é a funcionalidade desses instrumentos e dessas escalas é ofertar um cuidado diferenciado porque você consegue personalizar a aplicação da escala consegue trazer do doente uma avaliação específica em relação àquele tema identificar e quantificar as demandas então a escala ela traz a nível quantitativo ela consolida aquela demanda do paciente e aí com isso o profissional de saúde ele pode prescrever um cuidado mais individualizado tanto médico enfermeiro o fisioterapeuta eficácia dessas prescrições desses cuidados que foram colocados para o paciente e se há ou não necessidade dele manter essa prescrição e manejar e controlar as necessidades apresentadas pelo paciente eu trouxe esse estudo que ele abordou ele fez foi uma revisão sistemática que ela apresentou 21 instrumentos voltadas para o cuidado paliativo e desses 21 nenhum saiu como o melhor instrumento porque qual é a grande discussão tem alguns instrumentos dentro da paliação que eles são muito longos são extensos o profissional gasta muito tempo aplicando nem todo paciente ele tem um KPS que é uma escala que a gente usa de performance status do paciente que é de carnóvios que é mais utilizada dentro do cuidado paliativo então alguns pacientes tem KPS de 100 o que significa o KPS de 100 é aquele paciente lúcido orientado deambula faz todas as suas atividades cotidianas sozinhas muitas vezes conseguem fazer trabalhar e a cada 10 pontos essa escala vai reduzindo até o zero que é o óbito então tem paciente que tem KPS de 100 tem paciente que tem KPS de 40 que é um paciente mais debilitado com maior dependência da assistência e esses instrumentos muito longos não é aplicável para um paciente com KPS de 30 por exemplo então esses instrumentos eles precisam ser curtos e eles precisam conter dados que consigam nortear a prescrição e o cuidado desse paciente e aí falando um pouquinho do meu trabalho de conclusão da residência eu utilizei eu apliquei a escala de avaliação de sintomas de Edmond no ambulatório de cuidado paliativo eu trouxe aqui para apresentar para vocês essa escala e ela foi desenvolvida em 1991 no hospital geral de Edmond no Canadá por Brueira e ele traz a consolidação de nove principais sintomas e em um escalonamento numérico então como é que funciona ele traz dor cansaço náusea depressão ansiedade apetite falta de ar e sensação de bem-estar e ele numera de zero a dez zero o paciente não apresenta aquele sintoma e dez o paciente apresenta o sintoma na sua maior intensidade então como que era aplicado era uma escala que ele iniciou aplicando diariamente nesse hospital geral lá no Canadá e o princípio o próprio paciente fazia o preenchimento a entregava para o paciente ele ia colocando hoje não estou com dor hoje eu estou com com cansaço grau dois hoje eu estou com náusea nove e ele ia preenchendo e a partir disso a equipe traçava condutas em relação a esses valores que o paciente falava em relação a essa escala então qual foi a importância dessa escala a nível de aplicabilidade você consegue trazer a nível você consegue consolidar muitos sintomas que são subjetivos né o profissional consegue realizar e prescrever condutas com informações que não são só subjetivos a gente consegue colocar de uma forma mais numérica né para dados mais objetivos vamos colocar assim então no que se refere a escala de adimonto ele permite agrupamento desses nove principais sintomas ele também deixa um décimo sintoma em aberto que esse paciente pode trazer durante a aplicação desse instrumento então o paciente não tinha depressão não tinha cansaço não tinha dor porque estava com uma analgesia correta em uso de opioide sem ansiedade sem sonolência mas ele relatava que ele estava constipado e que isso trazia um desconforto para ele então a escala além de trazer alguns sintomas que talvez o paciente não se passe ela ainda consegue deixar um espaço para um sintoma que é específico daquele paciente essa elaboração por brueira da escala de avaliação de sintomas de Edmond ela foi baseada nos nove principais sintomas apresentados por pacientes em cuidados paliativos só que a gente sabe que nem todos esses sintomas são os que mais importam para o paciente e com isso falando um pouquinho mais sobre esse trabalho que eu exerci lá na minha residência a gente teve eu apliquei a escala no ambulatório como eu havia dito e a princípio foi um estudo quantitativo onde eu tentava associar esses sintomas da escala com a intensidade e ver se tinha alguma correlação com o tipo de tumor pelo N que não foi muito grande a gente até trouxe dados estatísticos que mostrava que os pacientes com câncer coloretal apresentavam uma intensidade maior de náuseas e vômito e dor e a gente fazia essas associações que realmente existiram mas eu trouxe aqui hoje para vocês para falar um pouquinho sobre os dados qualitativos dessa minha pesquisa porque quando eu fui aplicar no ambulatório que o paciente ia para consulta comigo e a gente começava a fazer aplicar a escala a dor às vezes não era a principal queixa desse paciente a consulta se tornava muito mais enriquecedora a nível do profissional de saúde esmiuçar os sintomas sociais espirituais e psicológicos dentro de algumas perguntas então eu elaborei uma estratégia durante essa consulta que eu não começava pela depressão eu não perguntava de que nota a senhora dá de 10 a 0 em relação à depressão não dava para falar muitas das vezes esse paciente é tão frágil essa família está tão fragilizada que até para você trazer dados científicos você precisa ter uma estratégia para que ele não seja não tenha interferência então eu começava perguntando sobre a dor ele dava a escala de dor eu aproveitava e perguntava a localização fora a intensidade que a escala já trazia perguntava se piorava em determinados momentos então a gente já começa perfilizar mais aquela queixa perguntava da náusea da falta de ar era o momento também com a aplicação da escala do profissional do enfermeiro explicar a diferença de cansaço de falta de ar entendia a questão do apetite do paciente às vezes ele falava que não estava comendo mas por quê não está comendo por conta da náusea não está comendo pela qualidade da comida e a gente identificava muitas vezes que a família não estava muito claro para ela que era um paciente paliativo então a família tentava inserir alimentos de forma excessiva àquele paciente e isso impactava nos sintomas que ele estava apresentando e por último eu trazia depressão e a ansiedade e eu falava eu perguntava a respeito de como o senhor está se sentindo hoje em relação à doença porque a gente sabe que o diagnóstico ele é complicado para a família e para o paciente mas quando eu perguntava de sentimento qual é o seu sentimento em relação ao quadro que o senhor apresenta hoje e era um momento enriquecedor entre quando o paciente ele te enxerga como uma referência o paciente se abre ele traz questões que vão impactar na aplicabilidade ali da sua prescrição e do processo de enfermagem que era o qual eu era responsável dentro do ambulatório então a escala de avaliação de Edmond ela além de trazer para dados quantitativos aqueles sintomas e permitir que o profissional consiga traçar condutas inerentes e personalizadas àquele sintoma que o paciente está trazendo que não são que não são só sintomas físicos são sintomas psicos e espirituais também e ele facilita no momento da abordagem das questões sociais e um estudo também realizado nos Estados Unidos que ele trouxe a importância da aplicação da escala no ambulatório que mostrou que a aplicação da ESAS pode informar os profissionais de saúde sobre a necessidade de responder as mudanças do sintoma então se na consulta de hoje o paciente apresentava uma dor de 9 e na consulta subsequente esse paciente já relata uma dor 4 significa que as orientações e as prescrições que você ofertou são efetivas mas caso ele vem com uma dor 4 na consulta na consulta seguinte ele já apresenta uma dor mais intensa é o momento desse profissional reajustar essa prescrição e isso vale para todos os sintomas aplicados pela escala e Wanda Horta também a nossa grande enfermeira brasileira ela traz a enfermagem como uma ciência que visa assistir indivíduo família e comunidade então por definição a enfermagem ela tem que cuidar da família e do indivíduo também a doença vem para os dois e a gente traz dentro da enfermagem recuperar as necessidades humanas básicas mesmo que a gente não consiga recuperar essas necessidades humanas básicas na sua total na sua total condição e olhando como cuidado paliativo que eu falei lá no início ele não tem que ser tratado só naquela fase como eu coloquei aqui no processo de morte que é o que acontece hoje em dia as instituições de um modo geral tirando aí o Inca 4 o hospital o primeiro hóspice lá no Reino Unido que foi inaugurado por Cecília Sounds a gente tem que trazer essa discussão desde o momento do diagnóstico e a enfermagem o enfermeiro ele participa da vida do paciente do indivíduo dessa família desde o momento do nascimento que a Nôngela sempre traz isso para a gente de forma brilhante então nos cuidados paliativos não é diferente desde o diagnóstico onde os sintomas ainda são mais leves onde esse paciente ainda tem mais autonomia ele tem mais qualidade de vida até esse momento do processo de morrer onde hoje a gente traz esse paciente para o hospital a família não consegue lidar ainda com a finitude dentro de casa e esse paciente vem para a gente então a gente precisa ter uma equipe um enfermeiro com olhar e conhecimento para conseguir garantir o que a gente chama de qualidade de vida que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde então como é o papel do enfermeiro quando esse paciente está hospitalizado e entendendo gente que quando o paciente interna e ele interna como paliativo não significa que ele não vai sair mais do hospital pelo contrário ele pode entrar no hospital por uma demanda em detrimento desse avanço da doença porém a gente pode fazer todos os cuidados e assistência para esse paciente ir embora se ele não tiver um KPS que permita que ele vá embora se ele estiver ali naquele finalzinho do cuidado paliativo é muito mais conforto que a gente tem que dar para ofertar qualidade de morte então não é só que ele tem uma vida boa é isso que a gente quer também a qualidade de vida ótimo a gente vai fazer de tudo para esse paciente ter mas é a qualidade nessa morte que ele morra sem sofrimento então o acolhimento e a escuta sensível e atenta precisa ter não adianta ser um profissional apático aquele profissional que o paciente fala enfermeira estou com dor e ele fala não tá bom daqui a pouco passa vamos virar de ladinho não dá para ser assim a empatia o acolhimento a escuta ela precisa existir a escuta principalmente uma escuta atenciosa porque é nela que a gente traz muitas demandas do paciente não é à toa que o processo de enfermagem ele é muito claro quando fala da anamnese é a partir da anamnese que a gente vai encontrar um diagnóstico de enfermagem para poder realizar um plano de ação e uma prescrição para ser executada então dentro do cuidado paliativo a gente tem um perfil de idosos a maioria dos pacientes a nível mundial eles apresentam mais de 60 a 70 anos o delírio ele é muito trazido dentro da geriatria e com o avanço da doença o paciente pode apresentar delírio e onde que a enfermagem entra? o enfermeiro ele taça 24 horas com esse paciente e com essa família ele sabe se aquele paciente ele é mais calmo ou se é um paciente mais agitado porque o delírio ele não é só aquele paciente que agita aquele paciente que está desorientando que muitas vezes em algumas instituições não contém o paciente né sem entender que a contenção mecânica é um fator de risco para delírio é lugares fechados é pacientes em terapia intensiva onde não tem janela ele não tem essa distinção do que é dia do que é noite isso é um fator de risco a idade como a gente já como eu já trouxe é um fator de risco e é o nosso maior público dentro do cuidado paliativo então o enfermeiro ele tem que identificar se aquele paciente está quieto demais tem alguma medicação que possa estar causando essa depressão psicológica essa depressão do paciente ele agitou ele está só desorientando ele está fazendo uso de opioide muitas vezes a gente muitos profissionais de saúde que é um desafio também o paciente está fazendo opioide em doses mais elevadas e aí o delírio é causado pelo uso do opioide antes de fazer um exame laboratorial para ver se realmente está fazendo toxicidade esse opioide é suspenso e aí o paciente piora da dor e aí essa piora da dor volta a fazer essa agitação no paciente então o enfermeiro ele tem que ter conhecimento de distinguir essa sonolência ou essa agitação é detrimento da doença é delírio porque os estudos já mostram que quanto antes a gente identifica que aquele paciente está apresentando delírio esse delírio pode ser revertido em 48 a 96 horas e isso garante o maior tempo de vida desse paciente então o enfermeiro conhecer o paciente entender a clínica dele onde que é onde que está a doença uma doença neurológica é uma doença gastrointestinal está fazendo uso de qual medicamento ele a gente vai conter esse paciente a gente não vai conter então ele precisa ter essa discussão com a equipe médica também até para ter uma discussão não esse paciente não é assim né vai suspender o opióide ou não estou dando aqui um exemplo a hipodermóclise eu trouxe a hipodermóclise porque é uma das vias de administração de medicamento dentro do paliativo que é mais utilizada principalmente os pacientes nos cuidados paliativos os pacientes da linha oncológica tem uma dificuldade de acesso enorme principalmente pelo tratamento com quimioterápicos que faz um comprometimento vascular e a hipodermóclise ela vem com uma conquista da enfermagem para garantir que esse paciente possa receber analgesia pode receber administração de antieméticos hidratação e outros medicamentos antibióticos para uma infecção que a hipodermóclise pode oferecer sem você precisar invadir se a gente está pensando em dar conforto para o paciente não faz sentido em algumas situações obviamente você colocar um acesso central colocar uma CVD invadir esse paciente então a enfermagem tem um papel importantíssimo nessa identificação de qual a melhor via para a gente garantir que esse paciente tenha as infusões que são necessárias para dar esse conforto a ele cuidar das orientações com estômage pacientes que são que tem iliostomia colonostomia às vezes eles já vão para o centro cirúrgico fazer uma ressecção do tumor por exemplo e eles voltam com esses estomas e eles vão para casa é um paciente que não vai reverter não é aquela cirurgia às vezes o paciente tem um câncer de colo que faz uma retossigmoidectomia coloca a colono a colostomia temporária por seis meses é um paciente que vai passar o resto da vida dele com esse estoma e ele vai para casa porque ele é um paciente com KPS de 90 de 80 ele vai para casa então a enfermagem ela tem que ofertar todas as orientações e conhecimento para esse paciente ter autoestima ter autocontrole ele conseguir manejar ele conseguir se olhar né porque a autoestima impacta em 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 outros sintomas então a enfermagem quando apropia o paciente daquele cuidado compartilha e faz uma educação em saúde como é o tópico aqui de baixo as orientações e educação em saúde você tem uma maior adesão do paciente porque dentro da minha prática eu percebo que não adianta só eu chegar para o paciente e falar assim olha o senhor tem que beber água porque está fazendo quimioterapia não eu preciso explicar para ele o porquê que ele tem que beber água quais são as consequências dele não ingerir o líquido na quantidade suficiente então as orientações a educação em saúde também tem impacto fundamental na adesão do tratamento e dos manejos desses sintomas a higienização do corpo pode parecer muito superficial muito simples dentro do cuidado paliativo um cuidado básico mas ele tem um papel muito importante quando a enfermagem faz isso de forma correta com técnicas corretas tem pacientes com mieloma múltiplo que sente dor a mobilização pacientes com doença metastática para osso que ele apresenta um desconforto quando vai mobilizar então aquela higiene além de proporcionar conforto para o paciente que vai se sentir limpo com dignidade a gente previne infecções e a gente com a técnica correta consegue ofertar todos esses cuidados previnindo a dor então antes da higienização do corpo nesse paciente que eu dei o exemplo com mieloma múltiplo avançado fazer uma analgesia antes se a enfermagem entende que aquele processo é importante para prevenir infecções para fazer uma anamnese mais completa já que mobilizá-lo excessivamente pode trazer complicações como fraturas patológicas por exemplo você traz isso como um momento de anamnese para traçar diagnóstico desse paciente e com técnica correta você traz conforto porque você deu analgesia você mobilizou ele de forma correta diminuiu a dor garantiu o banho garantiu a prevenção de infecções com a higiene íntima e com o higiene do corpo de uma maneira correta e você proporcionou conforto para esse paciente a higiene oral não é diferente então esse paciente principalmente os que apresentam um KPS mais baixo 30 40 que tem uma dependência maior geralmente são esses que ficam hospitalizados mais próximo da finitude do processo de morte e morrer e qual a importância da higiene oral não só da enfermagem realizar mas de você estimular isso no paciente então o paciente fez uma quimioterapia paliativa que nós sabemos que pode vir a causar lesão a quimioterapia ela afeta as células em processo de visão celular então a nossa mucosa todo o trato gastrointestinal fica comprometido pelo tratamento ou pelo avanço da doença mesmo então quando você orienta esse paciente a realizar a higiene oral antes e após todas as refeições que você reduz ao número de sujidade você hidrata aquela boca você faz uma inspeção correta quando é o profissional de saúde que está realizando a higiene as mucosites são evitadas quando você faz uma higiene adequada com o uso de antissépticos bucais sem álcool que é o que a gente orienta para o paciente o uso de uma escova de dente de cerdas macias que você evita lesões em mucosa nessa inspeção e nessa higiene oral você consegue identificar ou prevenir a gengivite que é uma inflamação nas gengivas e todas essas tanto a mucosite gengivite cheirostomia que essa boca mais seca algumas quimioterapias elas causam essa boca mais seca algumas doenças também pode causar a cheirostomia e a halitose a halitose ela impacta mais quando o paciente vai para casa e ele fala para você assim enfermeira olha as pessoas estão reclamando do meu mau hálito isso impacta na autonomia do paciente nessa percepção na autoestima dele então quando você faz uma orientação ou realiza dentro da instituição uma higiene oral adequada você não impacta só na dor que esse paciente pode ter ou uma lesão ou uma infecção você consegue garantir que esse paciente vai ter uma boa adesão na aceitação da dieta pensar numa mucosite que possa pegar desde mucosa oral até esôfago e trata o gasto intestinal esse paciente não vai comer e a caquexia ela é uma dos sintomas dos sinais que esse paciente apresenta por conta da doença avançada então se ele já tem uma baixa aceitação da doença ou pelo náusea ou por vômito ou por avanço de doença obstrução intestinal ele não tem uma mucosite essa aceitação da dieta vai ser baixa então ele não vai ter um vete bom para poder ter alta vai ter que aumentar às vezes tem que passar sonda porque esse paciente está desnutrido e a gente não quer invadir esse paciente cuidados com lesão maligna cutânea então alguns pacientes dentro da linha oncológica apresentam lesões oncológicas tumorais e é importante o enfermeiro colocar para o paciente que aquele curativo aquele cuidado não é para reduzir o tamanho da doença mas para dar conforto algumas lesões elas podem apresentar odor de grau 0 a grau 3 que é aquele odor a nível de ambiente e eu já tive experiência de paciente dizer que não ia mais à igreja que era um lugar que dava conforto para ela porque aquela lesão ela tinha uma lesão em mama causava desconforto para as pessoas e para ela ela percebia que as pessoas ficavam olhando para ela de forma mais distante envergonhada e ela deixou de ir aos ambientes que ela gostava por conta disso o prurido o prurido é um dos sintomas que apareceu muito para mim no consultório quando eu fiz a minha pesquisa aplicando a escala pacientes com metastasia hepática que faz depósito de ureia ou pacientes com outras comorbidades que apresentam um prurido isso impactava no sono e no repouso do paciente porque piorava no período noturno impactava aumentava o estresse aumentava o quadro de depressão com o papel do enfermeiro garantir que esse paciente tenha uma boa hidratação da pele aumento da hidratação oral também e tentar manejar dentro do possível o que está causando esse prurido as medidas farmacológicas e não farmacológicas para náuseas e vômitos muitas doenças com o avanço dela a gente tem a dor que dependendo como eu coloquei aqui já vou relacionar um ao outro as medidas não farmacológicas e farmacológicas para dor o opióide ele sempre aparece como um grande vilão dentro do cuidado paliativo ele entra como vilão porque tem as pré-percepções pré-conceitos da família que acha que o uso de morfina vai causar depressão respiratória e vai matar o paciente nossa eu já estou usando morfina ele está morrendo mesmo não é isso a gente tem uma escala de avaliação de dor que ela vem de encontro com a nossa escala de ESAS que quando você coloca e o paciente tem uma escala 4 e 6 talvez você não precise a lançar a mão de um opióide forte mas se precisar isso pode causar náusea se esse paciente tiver uma obstrução intestinal ou carcinomatose peritonial essa náusea ela é causada não pelo uso do opióide mas ela é causada pelo avanço da doença no tato gastrointestinal propriamente dito e o enfermeiro precisa saber essa diferenciação ele precisa garantir que os métodos não farmacológicos com redução de ansiedade redução de aumento de conforto que a gente vai garantir e manejar esses dois sintomas e a nível assim de curiosidade eu trouxe para a gente também finalizar o dia mundial dos cuidados paliativos que ele ocorre anualmente no segundo sábado de outubro então mês que vem a gente também comemora o dia mundial dos cuidados paliativos no ano passado foi 12 de outubro e tem uma organização internacional que é voltada para os estudados paliativos The World Rights Hospital de Paliativo e Care Alliance ela trouxe como campanha do ano passado My Care My Rights o meu cuidado ao meu direito que ela buscou dentro dessa campanha trazer mais estudos e mais incentivo para oferecer um cuidado paliativo eficaz para todos os pacientes que tem indicação de cuidado paliativo e já adiantando a campanha desse ano foi My Care My Comfort que ele trouxe ele vai trazer para a gente esse ano uma discussão acerca da família e do paciente que estão envolvidos nesse processo de cuidado paliativo e para finalizar eu trouxe um poema de um poeta nordestino que falou sobre a morte de uma forma para mim muito emocionante é morte você é valente o seu poder é profundo quando eu cheguei neste mundo você já estava agente eu guardei na minha mente este seu grande rigor porém te peço te peço um favor para ir ao campo santo não me faça sofrer tanto morte me mate sem dor obrigada é caramba eu estou até meio sem palavras aqui essa sua apresentação Tayane foi assim um espetáculo um show um show eu teria pelo menos aqui uns 50 comentários e muitos elogios e o chat está aqui em elogio um atrás do outro eu acho que a gente tem que ter uma uma possibilidade de mandar para você porque é tanto são tantos os elogios e subiu a minha seta aqui mas existem também algumas perguntas algumas colocações e eu vou então colocar essas perguntas está bem está bom assim foi um espetáculo parabéns parabéns eu não consigo chegar nas perguntas são tantos os parabéns aqui eu vou primeiro pegar então aqui do que anuei olha só existe essa pergunta aqui como é que as equipes reagem quem fez foi anônimos atendi então não tem como dizer quem foi Thayane como as equipes diante de um paciente com boa aceitação de fim de vida como é que essas equipes têm reagido elas escutem com clareza inclusive respondendo perguntas difíceis como tempo estimado de vida então isso é claramente colocado de um modo assertivo e já aproveitando na sua opinião existe muita diferença na forma que esse tema é tratado com família quando comparado ao próprio paciente nossa tá vamos lá a nível de como a equipe primeira pergunta né como a equipe se reage de um paciente com boa aceitação de fim de vida isso aí a discussão é mais clara é mais até mesmo tempo estimado de vida é assim quando o paciente eu já tive experiência aqui e fora do aqui do São Lucas do paciente já internar com as diretivas antecipadas de vida e isso traz um conforto tanto para os profissionais que vão assistir esse paciente e para a família eu já pude presenciar é o processo de morte com a filha dando a mão para o paciente com a clareza o paciente ele entendia que ele estava partindo ele fez as despedidas que precisava despedir ele fez as colocações que precisavam colocar e ele partiu sereno com a família doada eu já tive a oportunidade também de atender um paciente em domicílio cuidados paliativos já bem avançado quando eu cheguei a família toda eu me emociono porque a família toda se reuniu no quarto a família construiu dentro da casa um home care praticamente tinham sobrinhos irmãos todos no quarto quando eu entrei eu conversei com o paciente sobre sobre o estado que ele estava o quanto ele em vida consolidou aquela família que estava ali com ele e quando eu terminei de colocar as minhas palavras o paciente parou e partiu e a família se abraçou entenderam então foi um momento muito marcante para mim então quando o paciente ele tem é muito claro para ele a paliação até mesmo esse processo de colocar o desligamento do corpo físico e do corpo espiritual ela flui e a outra pergunta em relação a família como é essa história a família se o paciente aceita bem tem diretiva antecipada na hora H como é que a família reage eu já tive duas situações assim existem duas situações onde a família está de acordo para o respeitar o paciente mas existe a família que não respeita que não que quando o paciente avança num ponto de não conseguir mais responder né a família entra e se posiciona de eu não quero entuba faz o que tem que fazer por isso a importância das diretivas antecipadas né porque independente se o paciente chegou num momento em que ele não ele não quer ser entubado invadido mas ele tem respaldo e a equipe de saúde tem respaldo também já aconteceu do paciente falar deixar claro médico evolui em prontuário não é paliativo paciente foi de alta quando ele retornou retornou para a emergência a esposa falou para o médico de emergência que ele estava em tratamento é esse médico com o meu consentimento também que foi mencionado doutor entuba porque essa família não entendeu ou não aceitou como a gente não tinha as diretivas desse paciente como profissional a gente tem que respeitar a família também então é muito mais difícil quando a família não aceita e na diretiva antecipada de vontade eu acho esse nome péssimo sabe eu já discuti com a Claudinha por lá que foi uma das que implantou essa história toda e na época e ela também acha que não é muito bom é um nome muito bonito eu acho uma porcaria esse para ser mais explícito esse nome diretivo antecipado de vontade isso aí parece uma coisa para complicar é muito importante que na tal diretivo antecipado de vontade e isso está lá explícito que o paciente determine quem será o seu representante porque lá está escrito olha o meu representante aquele que se eu não tiver mais condições de fazê-lo condições pessoais etc essa pessoa fulano de tal que é tal ele vai ser o meu representante porque aí se a família é toda se tumultuar e isso acontece como você colocou essa pessoa chegará onde diz olha eu sou o representante está aqui escrito e vai ser respeitado é uma outra outra colocação aqui sabendo no dia de hoje das inovações e avanços nas linhas terapêuticas voltadas a oncologia onde a possibilidade terapêutica de cura se torna mais viável e confiável desde quando nós como equipe multiprofissional devemos abordar a paliação com paciente e familiares então dentro da da oncologia a gente sabe que a nível de tecnologia demos um upgrade absurdo né nós nós temos hoje terapias salvo que já tem estudos onde você pega o tumor do paciente pega as células de linhagem linfócitos T e linfócitos B você programa esse linfócito para matar aquele tumor mas chegamos a esse ponto óbvio que dentro da questão financeira ainda é uma terapia bem distante do que a gente vai ver na nossa prática mas a gente tem imunoterapia que ela traz também expectativa de vida para esse paciente maior mas por definição toda doença oncológica com metástase que seria o tumor primário em outros órgãos à distância você não tem mais cura todo paciente com doença metastática ele já é um paciente em cuidados paliativos né o que a gente tem hoje principalmente com doenças hematológicas tumores como do intestino pâncreas que é onde a gente tem também imunoterapia na mama é você ofertar maior expectativa de vida para esse paciente se antes um paciente com câncer de pâncreas tinha em média seis meses um paciente ficar cinco anos isso é um ganho fundamental um paciente com mieloma múltiplo onde você só tinha ciclofosfamida para ofertar para esse paciente ele morria com dor com lesão patológica com insuficiência renal e hoje em dia o paciente consegue fazer dois transplantes autólogos ele tem terapia como lenalidomida e em outras terapias imunomoduladoras que você aumenta a expectativa de vida desse paciente então é até difícil quando o familiar traz essas medicações mais modernas como a cura e a salvação mas por definição a doença metastática ela já é paliativa é diferente de um câncer de mama onde você tem um câncer em cito que o médico vai lá faz uma quadrantectomia o paciente faz ou não radioterapia e está curado agora um paciente com câncer de mama com R2 positivo com doença avançada para sistema nervoso osso com certeza esse paciente pode até vir a ter maior expectativa de vida mas ele é um paciente paliativo é mas de qualquer maneira né isso ao longo do tempo vem mudando né se lá a gente pensava em cuidados paliativos mais precocemente porque não havia mais nada cá isso isso tem que ir havendo uma adaptabilidade porque naturalmente as coisas são conhecidas os profissionais competentes e os próprios familiares como você colocou sabem das novas terapêuticas e se houver indicação realmente isso acaba por tocar um pouco mais pra frente os cuidados paliativos isso isso então a escala como é que você fala escala ESAS isso a escala ESAS é possível ser aplicada em nosso ambiente no ambiente eu não entendi muito bem qual é o nosso ambiente o nosso ambiente seria eu acho que é o ambiente a nossa instituição doutor no hospital São Lucas ah sim eu acho que eu já até tinha conversado com a Nôngela sobre isso quando eu trouxe essa escala ela é extremamente aplicável pra nossa prática a gente tem um sistema que nos apoia na aplicabilidade e seria um ótimo estudo a gente conseguir colocar a escala de ESAS fomentando embasamento pra prescrição de enfermagem pro nosso processo de enfermagem o quanto que a escala pode contribuir e mesmo que não seja só associando a prescrição de enfermagem mas a prescrição médica e você consegue manejar aqueles sintomas e trazer essa discussão pro paciente a nível hospitalar assim eu não tenho dúvida alguma é assim uma outra pergunta a seguir na sua para aplicação efetiva da escala então dessa ferramenta é necessário existir a estrutura do serviço paliação olha doutor talvez não a estrutura mas se é um profissional que entende o que é a paliação e respeita aquela família aquele indivíduo dentro dessa situação a escala ela é aplicada de forma diferente porque Brueira quando ele trouxe essa escala em 91 ele coloca que se o paciente não puder responder o profissional mais indicado é o enfermeiro então se esse enfermeiro não entende e ele aplica essa escala trazendo cunhos pessoais auto percepções ainda mais nas variáveis subjetivas isso pode óbvio alterar o resultado do que a gente espera mas ela quando é bem aplicada onde você pergunta de forma objetiva o paciente te retorna com as informações pertinentes ao que ele entende o que ele está realmente sentindo sem ter interferência dos princípios do profissional com certeza ela se torna efetiva na proposta dela aqui uma pergunta específica para a Noângela Noângela a sua opinião nos cursos de graduação existe o preparo do enfermeiro para cuidados paliativos no momento de hoje não tem não tem quando eu formei e não vejo hoje o que a gente vê nas graduações e nas grades curriculares é um conhecimento geral e o enfermeiro sendo preparado cada vez mais para cuidados gerais o enfermeiro generalista que eu particularmente tenho várias críticas a esse modelo que daria um outro mercredi aí para a gente falar de formação do enfermeiro falta muito acho que estamos aquém acho inclusive que é por isso que surgem a cada dia mais especialidades especialidades porque faltam algumas bases na graduação e ainda falta também na minha percepção o trabalho desse conceito de paliação também em outras especialidades né era a pergunta era a pergunta que a última pergunta que eu iria fazer para vocês é exatamente essa pergunta é exatamente essa pergunta é que aparentemente na oncologia a evolução foi muito maior do que em outras especialidades e o que você acha disso que as outras especialidades deveriam evoluir também para era exatamente o que eu ia falar a gente está antenado estamos em sintonia acho que evoluiu muito para a oncologia como eu falei inclusive no início da apresentação e isso traz alguma dificuldade de conceito de entendimento né e aí a gente pensa erradamente na maioria das vezes isso tem criado uma cultura e isso é uma coisa preocupante que a paliação é exclusiva da oncologia acho sim que as áreas e as outras patologias precisam as outras especialidades entender um pouco mais desse conceito mas volta a dizer a base precisa vir da graduação sim e não é só de enfermagem eu acho que da graduação multidisciplinar a graduação médica a graduação de fisioterapia eu acho que profissionais que tem a possibilidade de atuarem no ambiente hospitalar eles precisam sim ser preparados para lidar com essa finitude da forma mais ética mais respeitosa e da forma mais com mais embasamento científico né baseado particularmente em tudo que a Thayane trouxe aí para nós de forma excelente complementando assim por acaso a minha conclusão minha monografia da graduação foi em relação a educação e oncologia na graduação então eu fiz um estudo olhando as instituições nacionais e internacionais e a gente identificou que a graduação não fala a gente teve mudança no perfil epidemiológico social e a gente continua falando de doença infectocontagiosa a gente não ensina doença oncológica a gente não ensina doença degenerativa e a gente continua falando lá de doença de tuberculose né então a gente mudou o perfil mas a gente não colocou esse perfil na graduação e aí quando o profissional ele vai para o mercado de trabalho ele não se sente preparado para atender o paciente oncológico porque ele não viu isso na graduação ele vê na saúde da mulher fala levemente sobre câncer de mama câncer de colo falar do câncer de próstata por conta do novembro azul e para por aí infelizmente isso é um privilégio na enfermagem sabe na medicina também é assim o mundo eu dizia antes que dava três cabalhotas por dia hoje em dia ele dá mais ou menos umas a última vez que eu contei 350 cabalhotas por dia e a academia continua no mesmo tipo de formação eu tenho acompanhado porque a mesma formação que eu tive depois vi o filho meu médico ser formado anos depois e estou vendo agora minha futura nora acabando agora a formação em medicina a mesma coisa pequeníssimas modificações vejo os estudantes nos nossos cursos lá completamente formados da mesma forma que fui há 24 44 anos atrás a mesma forma não claro houve pequenas modificações mas não é na velocidade que o mundo tem hoje em dia gente a gente vai ficar conversando aqui não dá para conversar até muito tempo porque acaba todo mundo tem um compromisso e também o fato de muita gente estar querendo conversar é sinal de que a apresentação foi excepcional mais uma vez muito obrigado Tayane muito obrigado no Ângela mais um mercredi mais focado na enfermagem apesar de haver vários médicos assistindo tá vários médicos assistindo isso é um grande sinal que nós médicos começamos a ouvir a enfermagem também não estamos mais aqueles senhores da verdade absoluta muito obrigado muito obrigado a todos os participantes excepcional até o próximo ligado a quarta-feira que vem a uma nova tecnologia medida de compliance cerebral que nós estamos utilizando obrigado boa noite obrigada boa noite obrigada a todos tchau obrigado